E a gente começa o programa falando da importância do uso de peças originais em sua moto Honda. Olha, hoje o recado é para você que já tem uma Honda e quer mantê-la com garantia, com segurança. Sempre utilize peças originais. E aqui na Atlântica Motos você tem um departamento de peças completo, com peças originais, com procedência e garantia. Vou começar aqui com o Delvani, ele que é do setor aqui do departamento de peças, para a gente falar a importância de utilizar peças originais. Porque você está utilizando a peça que é recomendada, utilizada pelo fabricante e instalada na concessionária, né Delvani? É muito importante você manter a moto original de fábrica, né? Como ela veio de fábrica. Por isso nós temos toda essa linha de produtos Honda originais. Nós temos essa bateria, lançamento da Honda, 285,46 centavos, por apenas 250 reais. Você pode não estar dividindo a bateria dessa, Edson, cinco vezes no cartão. Temos a linha ramp para a embreagem 150, 160 cilindrada e temos também toda a linha de pneu de alta performance. De 160,60,17 a 180,55,17. Pois é, a gente está dando um exemplo aqui de três produtos. Mas assim, a oficina da Atlântica, o departamento de peças da Atlântica tem toda a linha. Então o que você precisar para a sua moto, você encontra aqui, né? Isso, isso. De tração, cabos de embreagem, cabos de acelerador, lâmpadas, infinidade de produtos originais Honda. Muito legal. Vamos reforçar o preço aqui da bateria. Presta atenção, essa bateria é utilizada em 11 modelos diferentes. E os principais, os mais vendidos, CG, Beans, Broys, né? Toda a linha Titan, toda a linha Broys, modelos como CB250 Twister e também XRE300. Pois é, e nesse caso, você instalando aqui, você tem a garantia de um ano, não são só 90 dias. Você está comprando um produto original e instalando na concessionária. Aí você tem um ano de garantia, né? Um ano de garantia colocado aqui na oficina da Atlântica Moto. Muito legal. E os outros produtos, você pode vir aqui, inclusive, porque a gente tem todos os produtos originais. Você falou aqui dessa opção para embreagem, né? Tem variados, o preço também é super competitivo. Pode pesquisar, o melhor preço, produtos originais é aqui na Atlântica. Isso. Embreagem de 150, um exemplo, está R$ 212,18. A de 160, R$ 289. Muito legal. E a linha aqui de pneu, você vai ver que tem imagens aí de outros modelos também disponíveis. A gente está mostrando esse aqui. Esse aqui é para alta performance, né? Que é uma marca, inclusive, das mais procuradas, né? Esse pneu é um Diablo Rosso 2, o pneu Pirelli. Esse pneu é um pneu 160, 60, 17, que vai dar na sua CB500, na sua NC. E também temos outros modelos, outras medidas, tipo 180, 55, 17, quanto também 190, 55, 17. Pois é, então se você precisa de pneus, vem para a Atlântica também, porque você vai ter o menor preço, você poder parcelar em até 10 vezes no cartão. E claro, está comprando no produto de fábrica, porque aqui são produtos vindo da fábrica, utilizados na motocicleta, né? Produtos originais. Você vai manter a sua moto como de fábrica. Muito legal. Toda a equipe do departamento de peças da Atlântica te espera. Então, para manter a sua moto Honda em dia, utilize produtos originais, instalados na concessionária. Claro, a melhor Atlântica Motos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho